Esse é um carro de serviço de reparo. Ela trouxe cones de trânsito. O local está cercado. Aqui vão trabalhar máquinas pesadas. Esse aqui é um trator. Com sua pá, ele pegará as pedras e pinhas espalhadas. Olha só quantas eles são. E esse é um caminhão. Olha só, as laterais dele abrem. O trator coloca tudo o que ele juntou no caminhão. Prontinho. Oh, de onde apareceu esse tijolo gigantesco? Precisamos colocar ele no caminhão. Mas o tijolo é muito pesado. Nosso trator não conseguirá levantar ele. O que faremos? Aqui temos um gigante trator de esteiras. Olha só como ele é grande. E aqui ele tem um esteiro em forma triangular. Na parte de trás temos uma peça com três dentes. Já a lâmina na frente se ajusta em duas direções. Sim, o trator em esteira com certeza vai conseguir tirar o tijolo. Sim, o trator em esteira com certeza vai conseguir tirar o tijolo. A área está toda limpa de lixos. Muito obrigada, máquinas. Veículos, veículos, rodas e motores. Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser. Veículos! Veículos, veículos, acendem os faróis à noite. Eles podem construir, transportar e empilhar, carregar e limpar, empurrar e escavar. Todos eles estão aí para ajudar. Veículos, veículos, rodas e motores. Eles podem buzinar e podem te levar, é só você chamar. Veículos, 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 acendem os faróis à noite. É só você chamar, eles aparecerão e irão te ajudar. O caminhão está transportando o helicóptero de resgate. Olha só como o helicóptero é grande! Vamos tirá-lo dessa caixa rápido! Vamos ajustar a helicóptero de resgate. Vamos ajustar a hélice. Com a ajuda de uma alavanca, o guincho pode subir e descer. Esta é uma marca para o transporte de feridos. Na cabine fica o piloto. PICULAR! O capitão do navio está precisando de ajuda? O meu navio está sem suprimento. O helicóptero de resgate vai te ajudar. Este é um mercadinho. Vamos carregar o helicóptero com uma caixa de frutas. Ooooh! O helicóptero vai descarregar as frutas no porão do navio! Obrigado helicóptero! Estes daqui são alpinistas! Olha só! Uma pessoa subiu no pico da montanha! Estão indo atrás dela! Muito bem! Uma pessoa escorregou e caiu! Socorro! Socorro! Na montanha a ambulância não consegue chegar! Quem vai ajudar é o helicóptero de resgate! O helicóptero baixou a maca do resgate! É preciso levar esta pessoa ferida urgentemente ao médico! O helicóptero está voando sob a estrada! O helicóptero vai levar o ferido até o hospital! Obrigado helicóptero! O helicóptero vai levar o ferido até o hospital!